Fala, galerinha do nosso canal! Seja bem-vindo! Se você quer ir aqui de paraquedas, eu sou a mamãe Thalita, a mamãe do Joaquin Neto, a mamãe da Valentina, e hoje eu vou mostrar pra vocês o Feed Jet Toys. Joaquin Neto e Valentina ganham uma caixa, gente, uma caixa cheia de Feed Jet Toys. Fica até o final que você vai ver tudo bonitinho. Curte, comenta e compartilha esse vídeo! Curte, comenta, compartilha, 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 compartilha. Se inscreva no nosso canal e aperte o sininho. Isso aí! Vocês perceberam que hoje a gente tá num lugar bem maneiro? Tô aprendendo esse risco. Fala, galerinha do nosso canal! Hoje a gente tá num lugar bem diferente! Tá legal aí? Lá de vingar! Tá maneiro aí? Cadê que é presente? Ija, que né, tem Valentina hoje. O brinquedo eles vão mostrar pra vocês hoje uma surpresa, gente. Vocês não vão acreditar. Incrível, maneira, né, Kim? Vocês suspeitam o que é, Valentina. Ai, é uma maneira. Hoje vocês vão ensinar uma brincadeira passo a passo do Feedjet Toys. Uma brincadeira super maneira. Você sabe o que é o Feedjet Toys, Kim? Eu sei. É legal, não é? É. Cadê? É maneiro? Tá chegando. Tá gostoso. Joaquineta e Valentina estão muito ansiosos pra ver a caixa cheia de Feedjet Toys. Olha o tanto que eles são fofos. Então curte. Não me dá no partilha. E se inscreva no nosso. Não me dá no ativo. E ativa. Eu te venho aqui. Não me dá. Me dói, não sou? Uma caixa maior que o Joaquineta e a Valentina. O que é que tem aqui? Uma caixa de Feedjet Toys. Que maneira essa brincadeira. Olha só, tem de coração. Vamos ver o que mais que tem. Um quadrado. Olha só. E o Joaquineta já tá apertando todos. Se eu tá gostando dessa brincadeira, é uma maneira. Feedjet Toys. Olha só. Isso aqui é a outra peça de quê? Uma jade. Isso é muito legal, não é? Uma jade e a água. Eu vou abrir. A Valentina vai apertar as bolinhas todas. Isso. Isso eu quero. A Valentina conseguiu apertar todos. Eu não deixo o meu. Toys. Pro Joaquineta e pra Valentina. Olha que maneiro. Isso é brincadeira. Agora a gente vai fazer uma brincadeira muito legal com o Feedjet. Quem aí de casa conhece o Feedjet Toys? Gente, isso aqui veio pra substituir aquelas bolinhas de bolha que a gente ficava estourando na infância, sabe? Olha que maneiro. Isso aqui é anti-estresse. Acalma, menina. Isso aqui, ó. Mamães do meu Brasil. Olha isso aqui. Que maneiro. Mamãe. Agora a gente vai fazer um duelo entre eu, Joaquineta e a Valentina. Quem apertar todos primeiro ganha. Vai. Valendo. Valendo, vai. Aperta todos. Quem apertar dos primeiros ganha, vai. Aperta todos. Aperta todos. Vai. Oi. Oi. Sua unha tá vermelha igual a tua mãe, mas vai apertar tudo. Vai bem rápido, bem rápido, bem rápido, bem rápido, bem rápido. Gente, fica com muita luz. Um coração. E o seu? Pega o JP pra ele poder apertar, Joaquim. E a Maria Clara pra valer. Agora o JP vai apertar. Agora a Maria Clara e o JP estão apertando os feijais. Vai, tá ganhando. Quem vai? A Maria Clara não apertou nenhum ainda. Vai, vai, vai. O JP tá apertando tudo. O JP tá apertando tudo e vai ganhar. Vira todos, vira todos, vira todos. Falta dois. Um, dois. Ai, falta mais, falta mais, falta mais. Agora a Maria Clara tá apertando. A Maria Clara tá apertando. Sim. Ainda não. Ele. Venceu. Venceu a ele. A Maria.